Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal da Letty E hoje o vídeo vai ser muito top, vocês precisam conferir até o final, não saia do vídeo pra vocês entenderem o desfecho dessa história Desde já eu peço humildemente o like de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Estamos de meta nova, 200 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta Já compartilha o vídeo e o canal para todos que gostam de animais e dinossauros e que adoram as histórias da Letty E vamos para o vídeo! Eba! Mais um vídeo legal! É parceiro, nosso filhotão está crescendo, hein? Foi esses dias que ele havia nascido e ele já está crescendo, já está na sua fase da adolescência Está saindo da fase da pré-adolescência Ah, está muito legal! Agora ele já pode sair para caçar sozinho e sem perigo nenhum Ele é o da Raptor, né? Ele precisa poder ter coragem A gente não pode ficar prendendo nosso filhote aqui Porque vai que um dia a gente precisa da proteção dele por ser filhote E nós vamos estar bem velhinhos, precisando de alguma criatura um pouco mais forte do que nós Ou seja, nosso filhote vir nos salvar É verdade, a mamãe tem razão Eu estou crescendo e já estou bem grandinho Já posso até sair sozinho para poder caçar Igual a minha mamãe falou Só que hoje eu tenho algo para contar para vocês Eu tenho outros interesses Eu quero arrumar uma namorada Quero arrumar uma namorada Papai, por favor, deixa eu namorar Eu já sou um garotão Já estou na fase da adolescência Já sei caçar sozinho Mas hoje eu vou fazer alguns testes Por favor, se eu encontrar alguma namoradinha Eu irei trazer aqui para apresentar para vocês, tá bom? E nesse caso aqui, o papai Uta Raptor é o mais ciumento Queria muito proteger o seu filhote Não queria deixar ele namorar tão cedo Mas presta atenção no que vai acontecer Ah, filhote, você não acha muito cedo Para você ficar pensando em namorar? Você tem muito tempo ainda para viver Vai chegar na sua fase adulta E vai poder namorar muito Mas agora eu quero que você fique expert em caçar Isso mesmo Eu quero que você chegue na sua fase adulta Bem craque, bem forte E eu quero que você consiga ter coragem E não ter medo de nada Pode ir, filhote, vá Vai sair para caçar um pouco Vai fazer alguns testes, algum treinamento Mas esquece de namorar Não é para namorar agora, não Ah, papai, que bobagem Não, se eu encontrar uma namoradinha Claro que eu vou namorar Ah, eu sempre pulo aqui Eu sei que é muito alto Mas o meu papai me ensinou uma técnica muito legal E aqui, primeiro aqui Isso, aqui Ai, aqui Ai, meu Deus Ai Ai, nossa, é muito grande Agora eu vou ter que fazer a volta Para eu poder encontrar os meus pais novamente Não tem nada aqui Opa Que legal É tão bom sair sozinho Para poder fazer alguns testes para caçar Eu me sinto até na minha fase adulta Ai, nossa Muito legal mesmo Estou começando a sentir um cheirinho diferente Como se eu estivesse perto de comida Perto do Da mim Das criaturas para eu poder Ali Achei Mas peraí O que é aquilo? Que criaturas são aquelas? Cachorros ravages E não tem só um não Peraí Eu tenho que criar coragem Eu nunca lutei contra cachorros ravages Mas hoje vai ser a primeira vez E já me viram Caraca Tome Isso Ai, Mergue Meu Deus do céu O que é isso? Eles são muito fortes Ai, não, não, não Sai daqui, ó Isso Vamos, vamos A gente consegue Eu consigo Quer dizer que eu estou sozinho Ai, hoje eu estou sozinho Vai Eu consigo Tome Ai, meu Deus do céu Como eu queria que meu papai estivesse aqui agora Para me ajudar a destruir esses cachorros ravages Mas eu não posso ter ajuda de ninguém Eu tenho que ser sozinha Que eu vou conseguir Tome Seus cachorros ravages Isso Eu vou conseguir Tome Ai Meu Deus do céu Ai, estou ficando cansado E sangrando muito Ai, meu Deus Tome Ai Ai, meu Deus Estou conseguindo Vai Falta um só Isso Meu Deus Não, 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 não Socorro Ai Opa, opa, opa Parece que aquele cachorro ravage Está atacando um pequeno Ele ficou preso Calma Eu sou poderosa Tome Isso Meu poder Meu poder Eu sou forte Volte aqui Ai Olá Pequeno filhote Ultarraptor Eu sou uma Pequena É Ultarraptor Diferente É Eu sou poderosa Mas eu acho que o cachorro ravage Ele vai voltar Ele vai voltar Pode ter certeza disso Essa pequena filhotinha Não é flor Que se cheire Olha Ela tem pele de cobra Ela tem aquele instinto traidor de cobra Está tentando se aproximar do pequeno filhote inocente Ultarraptor E prestem atenção na armadilha que ela vai querer fazer contra ele Nossa É mesmo Ele vai voltar Ele já está voltando Vai Mate ele Ele está vindo Na minha direção Calma Pequeno filhote Não se apavore Eu sou forte Em apenas uma bocanha Ele está voltando Eu acho que ele tem medo de mim Por que será que ele tem medo de mim? Eu acho que ele me reconhece de algum lugar Mas vamos sair daqui Esse cachorro ravage São inúteis São terríveis Peraí Ele está disfarçando Olha Olha como ele está disfarçando Calma aí Calma aí É bem É bem Ele está querendo lhe matar Caraca meu Ele está disfarçando É bem É bem Ele está disfarçando Venha Tome Isso Vai Eu consigo Ai Vamos Aê Consegui Esses sangramentos nem doem É tranquilo Vamos Onde você mora? E então os dois decidiram conversar por bastante tempo Até que o pequeno filhote decidiu levar Essa criatura terrível Para apresentar para os seus pais Venha comigo Está quase escurecendo Venha comigo Que eu vou lhe apresentar Para os meus pais E alguns instantes depois Chegando lá O papai e a mamãe Ultarraptores Por serem experientes Já conhece muito bem O instinto Dessa pequena filhotinha Ultarraptor Pele de cobra Prestem atenção No que vai acontecer Filho Mas quem é essa? Filho Se afaste dessa criatura Essa criatura é uma ultarraptor Extinto de cobra Será que você não percebeu Pela aparência dela Ela tem uma pele de cobra Paceira Nunca mais eu vou deixar o meu filhote sair sozinho Vai embora sua criatura Vai embora Mas o pequeno filhote já estava apaixonado E acabou se irritando Com seu pai Papai Pare Você está ficando louco Pare de maltratar Minha nova amiga Eu estou gostando dela Eu vim apresentar ela Para vocês E só porque ela tem Uma aparência diferente Vocês ficam julgando ela Para papai Não coloque ela para fora não E a ultarraptor Pele de cobra Já está Irritada Com esse pai E ela está terrivelmente pensando Em cometer algo terrível Ele precisa acreditar no seu pai Que só quer apenas Defendê-lo Fique tranquilo Eu acho que eles não estão acostumados Ao me ver por aqui Ou seja Ao ver ultarraptores da minha Espécie extintos por aqui Eu quero lhe pedir um favor Eu acho que vou conseguir convencer os seus pais Vai lá Traga uma carcaça de trike Que vamos fazer uma janta hoje E eu tenho certeza Que você não vai se arrepender É, você tem razão Tenta convencê-los Porque eu quero namorar com você Já volto Trike, trike Onde tem trike? Por aqui Trike, trike, trike Eu estou namorando Lá, 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 lá Mas onde você mandou o meu filhote ir? Você não está com a cara De que está querendo fazer algo de ruim Tarseiro Vá atrás do nosso filhote Não sei o que ela está pensando em fazer Acho melhor ela ir embora Ela é estranha Pois é, né Eu acho que vocês acertaram Quando disseram que eu tenho um instinto diferente E que eu tenho pele de cobra Mas vocês erraram E por culpa de vocês Consegui paralisar vocês Porque eu tenho aquele veneno de cobra De paralisar Tome aqui, ó Tome Vocês são fracotes Eu vou conseguir acabar com vocês Estão sangrando? Paralisaram? Não estão conseguindo sair do lugar? Isso é um bom sinal Vai, caia seus terríveis juta raptores Caio Tome Tome Ai, eu consegui Pelo menos um trike Eu vou dizer pra ela Que eu não consegui Outro trike não Só um Oi Eu consegui Eu consegui O que é isso? Pai, mãe Por que? Foi você Foi você que machucou os meus pais Por que você fez isso? Mamãe Mamãe Papai Não, não, não Os meus pais Não gostam de você Mas você não era pra ter feito isso Eu amo os meus pais Por que você fez isso? Você é uma cobra Você é venenosa Olha Você é ridícula E agora, pequeno filhote O tá rapidor Você não tem como mais fugir de mim Gostaram e querem ver a continuação dessa história Que vai ter cenas de novela? Deixa muito like Deixa aí Hashtag Parte 2 Que eu irei trazer pra vocês Deixa o sininho ativado Para não perder os próximos capítulos dessa novela Espero que tenham gostado Até as próximas E beijos Tchau 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 Tchau